Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E isso eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Os brinquedos são Porém, amigo, seu é coisa séria Pois é opção do coração E o tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que proferi Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te escolheu Pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigo, estou aqui Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos Sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Da minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará mal Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos No seu coração Foi Deus Se eu estarem aqui Quando tudo parecia Sem solução É só Deus que te guarde E me dê sua paz Amigos pra sempre Tchau, tchau Tchau, tchau